GUSTAVO LIMA Vem, vem, vem E aqui, vem cá E você, gosta do Gustavo Lima? Gosto, com certeza Você também, você vem por causa dela Como é que foi? Ela que me trouxe Ela que me trouxe Você sabe cantar alguma música? Eu sei, cantava Gente, eu tô aqui perguntando a todo mundo se sabe cantar Gustavo Lima Ninguém sabe, mas a galera vem no show O Lima e você Tchê 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 A galera animada Pega aí você O chapéuzão dele O chapéu aqui É isso aí, e aí você gosta do Gustavo Lima? Porra, muito bom Eu peguei o chapéu todo ano Oi? Você é de onde? Eu sou de Capri Mel Você sabe cantar alguma música do Gustavo Lima? Oi? Você sabe cantar? Sobre eu sei É isso aí, prestei o chapéu Dele aqui galera, é isso aí A galera todo mundo animada aqui no show do Gustavo Lima Vem cá, vamos falar com essa galera aqui E você, corre não Você tá bebendo o que aqui? Cerveja, muita Vai ficar bêbada aqui? Pra caralho Você gosta do Gustavo Lima? Quantos? Você gosta? Muito Mas você sabe cantar a música dele? Claro Canta uma pra mim Canta uma pra mim Canta uma pra mim Você tá bloqueado nesse momento Isso aí a galera todo mundo animada Vem cá, vem cá, e você aqui? Você tá quietinho aqui, você tá quietinho aqui por quê? Porque eu tô... Com Covid Ah não, não Covid não Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Você que trouxe ele, quem é fã aqui do Gustavo Lima, ele ou você? Ele, ele que é doido pelo Gustavo Você sabe cantar alguma música? Sei pô Então canta uma música pra mim aqui É... Pô, essa mulherada é de 1º até 5º Não, isso aí não é Gustavo Lima não Ah, pô, mas aí tem que cantar Gatinha assanhada Gatinha assanhada Gatinha assanhada Você tá querendo o quê? Eu quero você Eu quero você Eu quero você É isso aí galera Galera animada Todo mundo curtindo, acabou por... Curtindo o Gustavo Lima Vem com a gente que tem muita coisa bacana E você? Vão dançar Você é de onde? Show, show Gustavo Lima é o show Canta uma música do Gustavo Lima aí Ah, não sei não Canta uma música do Gustavo... Você tá bebendo o quê aí? Hum, qual foi? Vem, vem, vem comigo Vem comigo Manda um beijo pra sua mãe aqui MC Pipico Da Prainha Coca-Cola, Coca-Cola Galera da Prainha aí galera, ó Todo mundo animado aqui, curtindo É isso aí, vem aqui E aí, e vocês aí hein? Tudo bem? Boa noite Boa noite Boa noite De onde? Tão bebendo todas pra curtir Claro Gosta do Gustavo Lima? Claro, eu adoro Mas falaram que não vai ter show não, hein? Mas o telão já apagou ali ó O telão já apagou Já tá na concentração Já não tá boa Agora eu vou falar com esse cowboy aqui E aí? Deixa eu falar com ele aqui Rapai Todo estiloso Foca nele aqui galera Olha isso aqui ó E aí? Você é de onde? Fala pra mim Eu sou de Cabo Frio Cabo Frio? Já vem do estilo de Gustavo Lima, né? O tema pede, né? Não, mas eu sou do sertanejo também Sou mineiro também Mineiro mais ou menos Mineiro mais ou menos Cabo Frio E aí? Aqui vem cá, vem cá Aproveitar, vem cá, vem cá Aproveitar que você tava tirando foto aí Você é de onde? Eu sou de Presidente Kennedy Cachoeirense Cachoeirense Vem curtir Gustavo Lima hoje? Sim, com certeza Gosta? Adoro Vai dançar muito aí Muito, muito É isso aí galera Galera animada aqui Olha esse público aqui Galera, olha aí E você? Vai curtir o Gustavo Lima? Gosta? Vou me curtir pra caralho, porra Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Olha aí cuspindo no prato que tu comeu Olha aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim Você é de onde? Eu sou de Cabo Frio e Botafogo Botafogo É, a senhora, vem cá Olha ela aqui A senhora é de onde? Eu sou, senhora não Luciana né bebê? É bebê? É Fala comigo bebê Eu sou de, eu sou de Petrópolis Mas eu moro em Cabo Frio Petropolitana Eu sou de Petrópolis também Ah mentiroso É Ah mas eu moro em Cabo Frio Há muito tempo Eu também moro aqui também Mas, sério? Aham Fala Luciana Então fala Petrópolis Senhora não Senhora não? É, não, claro que não E a senhora vai dançar Não, eu falei senhora de novo Você vai dançar muito hoje, Gustavo Lima? Gustavinho Lima conhece a vida dele toda Quer que eu conte? Não posso contar né? Eita O meu nome é Luciana É o mesmo nome da irmã dele Eu não posso falar que aconteceu, entendeu? É isso aí Tá bebendo uma cervejinha aí pra esquentar o Gustavo Lima? Vai iniciar os trabalhos, a gente já tá conversando a beber É, você é de onde? Sou daqui de São Pedro da aldeia Gosta do Gustavo Lima? Sim, sou fã há muito tempo Você falou que é fã Você sabe cantar, Gustavo Lima? É, não me arrisco não Canta uma palhinha pra gente Não Não, não me arrisco Vem com quem? Com minha esposa Sua esposa? É, estamos comemorando os bodas de cerâmica Nove anos de casado Tá comemorando? Comemorando? Nove anos de casado? De casado Tá comemorando Você é fã do Gustavo Lima? Eu sou Ele falou que é fã Mas eu perguntei se ele sabe cantar Ele falou que não, você sabe Eu sou péssima pra cantar Canta uma palhinha Não, não, não Melhor não Derrama, derrama, cerveja Galera, galera animada aqui no Gustavo Lima Vem que vem que tem muita coisa bacana Vem cá Vamos falar com essas três aqui vocês Vocês são de onde? De Guabinha, Araroma Já tinha ido no show do Gustavo Lima? Não Primeira vez? Primeira vez Vai pular todas aqui Muito, muito E você? Eu sou de Valença Valença? Conheço perto de Barra do Piraí Galera veio de longe, veio de Valença É isso aí E aí? Eu sou da mãe né A senhora também é de Valença também? Não, eu sou de Guabinha É Guabinha Conheço Valença, tem parente lá em Valença Também tenho Eu tenho Verdade boa? Muito Já tinha ido no show? Não Primeira vez Primeira vez Vai dançar todas né? Ela vai E a senhora também né? Não, vou nada Número um dele Na hora se solta um pouco Na hora sim É isso aí galera, galera Deixa eu te falar com você um pouquinho Você é de onde? Sou de Minas Gerais Conterrânea do Gustavo Lima Qual o seu nome? Kelly Veio curtir Só veio de Minas pra curtir ele ou tá passeando aqui na cidade? Só pra realizar meu sonho de ver o Gustavo Lima É? É É isso aí galera Primeira vez Primeira vez É sério A galera todo mundo animada Sou primeira do mesmo mês que ele Do mesmo signo E ó Tá tremendo Olha aqui ela, tá tremendo Tá escrito na minha unha moça Lê Pera aí E embaixador aqui ó Foca aqui ó Embaixador na unha dela Olha isso aqui galera Essa é fã do Gustavo Lima mesmo hein? De carteirinha